O Pedrinho deu uma entrevista. Foi aqui mesmo. Foi aqui, foi aqui. E aí vocês passaram a imagem e aí o Dorival viu. Ele falou, pô, brincadeira, né? Pensei que vocês fossem um zagueiro clássico. Teve um jogo nosso lá que ele passou na preleição. Caralho, cara. Antes da preleição. Flamengo e Vasco. Tá correndo sangue, irmão. Flamengo e Vasco. E muitas pessoas pensavam que a gente não tinha amizade, mas pelo contrário, pô, a gente se gosta muito. Jogamos junto desde a base, pô, eu conheço o Pedrinho. É. Futsal. Mas no final de tudo, eu acho que assim, foi mais um alerta pra ele do que próprio um risco de quebrar ele. Porque assim, ele tava vendo baixadinha, cabeça baixa. Se fosse muito maldoso... É. Se você quisesse, você tinha quebrado ele. É.